Oi gente, no nosso AVEAP de hoje eu vou apresentar a vocês um espaço de um arquiteta que estreou na Casa Cor com o pé direito. Eu estou falando de Luciana Paraíso, que na sua primeira participação na Casa Cor foi com um loft, um ambiente contemporâneo com a linguagem clássica, uma característica muito forte do trabalho de Luciana Paraíso. Vamos conferir? O loft de Luciana Paraíso foi subdividido em vários ambientes. Ela criou um home, a cozinha, jantar, estar, um espaço para trabalho, o quarto do casal, o closet e banheiro. Ou seja, ela criou um espaço para vivência absoluta e todos os móveis escolhidos desse ambiente ela encontrou na Efeito Home, pois buscava um mobiliário com características brasileiras. E na Efeito ela encontrou isso, a valorização do design brasileiro. Ou seja, o trabalho de Luciana Paraíso certamente vale a pena conferir. Legenda Adriana Zanotto